Bom dia, bora para mais um dia, agradecer a Deus por estar vivo, vamos para a luta, está tudo livre, isso daqui era para estar cheio como se fosse, tamo junto, fideliza, deixa o like, é nóis! Está aí um pouco da cidade de Atlanta para vocês conhecerem, só filmam o mato, né? E aí, como estamos? Mais um dia de trabalho, quero agradecer a Deus por as ferramentas aqui, luva, proteção. Hoje vai ser enrolado aqui, os carpeteiros estão aqui também, puta, hoje vai dar até meio dia, quero ter cuidado com isso daqui. Que bom que teve um trabalhinho hoje, sextou, primeiro trabalho da semana, graças a Deus. Também não posso reclamar, né? Fiz uma viagenzinha aí no feriado, curta, mas aproveitosa. Não consegui gravar muita coisa hoje porque o carpeteiro está aqui e ele é uma atrasada. E aí eu tirei algumas fotos do preparo e tudo. E agora eu estou instalando, mas tem a parte de cima ainda para fazer. Vamos nessa. Aqui em cima, embaixo estava o mesmo piso. O trabalho foi tirar os grampos, porque esses grampos não são feitos por Deus. Isso cansa, acaba com qualquer cidadão. Fiz o acabamento, o preparo. Tampei aonde estavam os desníveis. E agora eu vou passar cola. Final de instalação. Só dar uma passada de pano aqui. As moradoras chegaram. E agora eu vou passar cola. 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 Obrigado.